Viva sua independência! O tema do 7 de setembro deste ano nunca esteve tão atual. A liberdade para sonhar tomou conta da pequena Yasmin. Eu sempre penso como é que vai ser, se vai ser legal, como é que vai ser mesmo. O comandante Osório desfilou entre os pisquíperes. Lutar por um mundo melhor também é sinônimo de independência. Dá uma satisfação pessoal de termos cumprido com o nosso dever. Antes de a cerimônia começar, as crianças do programa Forças no Esporte cantaram o hino nacional. Para celebrar os 195 anos da independência do Brasil, 4.200 civis e militares desfilaram aqui, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Um dos pontos altos da festa foi a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Eles levaram o público ao delírio, ao som das gaitas de folha. A participação da Marinha no 7 de setembro não para por aí. Também participaram do desfile os alunos da Escola Naval, as mulheres do 7º Distrito Naval e os militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Os veículos blindados do Corpo de Fuzileiros Navais também chamaram a atenção do público. Viver sua independência, nessa festa da democracia, faz bem aos corações. Mas eu sempre estou vindo, eu acho maravilhoso, acho muito bonito. As bandas, os cavalos, acho tudo bonito. A gente é capaz de morrer pela pátria, né? Então, vem um sentimento de patriotismo.